Batalhas, lutas, guerras e mais guerras, elas sempre estarão em nossas vidas. Sejam os conflitos existenciais ou diferenças ideológicas, guerras físicas, guerras espirituais, duelos contra doenças, guerras contra quem destrói o meio ambiente, guerras contra quem pratico mal, conflitos de interesse, o armagedom ainda nos aguarda, espada, pólvora, explosões, confrontos e mais confrontos, em meio a tudo isso, ainda é possível encontrar equilíbrio, saúde, autocontrole, confiança, basta seguir Jesus, o maior guerreiro de todos os tempos, basta se inspirar em gladiadores modernos, homens que lutaram para se tornar maiores que seus problemas, que superaram seus limites e marcaram suas gerações. Nesse álbum eu vou lhe apresentar a história de vida desses exemplos de garra, coragem, esportividade e força, guerreiros que assim como Josué, derrubaram as muralhas que se opunham ao seu êxito, venha conosco, na força do Deus vivo, destruir seus obstáculos e marchar uma vitória, venham conosco, só os valentes, venham conosco, só os espartanos, pela honra do rei. Bate pesadão, manda o inimigo para o chão, bate pesadão, papo, bate pesadão, bate pesadão e faz ficar no chão, bate pesadão, papo, bate pesadão, bate pesadão, manda o inimigo para o chão, bate pesadão e faz que nem Sansão, vai na força do Deus vivo e desce a mão, só que o soldado eficiente não vacila, não cai duas vezes no chaveco da Dalila, puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás, vai respirar, essa guerra é longa e não acabou ainda. Briga, brigador, que nem frega o brigador, mas briga com amor, por paixão na peleja pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é, que nem rock, balboa, toma, sou que ainda frica em pé, sangue pelo sóio, sangue pelo nariz, mas não deixe escapar a chance de ser feliz, não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira, então vou mandar pro chão e me enrolar na bandeira derrotado, dessa briga pode crer que eu não saio, o troféu é meu, pois o campeão sou eu, então eu pago. Bate pesadão, bá, bate pesadão, bá, bate pesadão e fá, faz ficar no chão Bate pesadão, bá, bate pesadão, bá, bate pesadão, bá, bate pesadão, manda o inimigo para o chão Desce a mão, vai, desce, desce a mão Monstrão, monstrão, vamos lá, quero ver Bota pra dormir, prova que o mister muita treta é você Leão no meio dos lobos, o louco dos lobos que troca E dê a conselha dos anos que semeou comprando Só que aí, não dá nada na hora de colher A gente colhe dando risada, ninguém me pega Tô ligeiro, não paro nos canto Do lado pro outro, direita, esquerda, um, dois, um, dois Zigue-zague, zigue-zague, esquiva e sai Zigue-zague, zigue-zague, esquiva e sai Navalha cega, aqui não corta nada Eu fico preparado pra guerra de fuzil e granada A direita é uma bomba, na esquerda uma tonelada Onde explodir minha pira, pro emprego não vai sobrar mais nada Bateria, time, isso não vai adiantar Pois eu sou daqueles que luta pra rastear Uma vez que disparou, não dá pra segurar Martela, martela, martelão Vou botar pressão, que nem Crobom, sacode a terra Marco uma geração, bato pesadão, faço ficar no chão Bate pesadão, bato pesadão Bate pesadão em faca faz ficar no chão Bate pesadão, bato pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Sou brigador das ruas, brigador dos ringues Sou soldado de elite e não me sou vestime Brigador do tatame, brigo na faculdade quando faço o exame Brigo pra me graduar, pra me profissionalizar Brigo com demônios, brigo com diabo Brigo comigo mesmo quando de Deus eu me afasto Brigo com as lojas que tenho que bater Brigo pelas barrigas que tenho que encher Luto por um sonho que não vou deixar morrer Luto pela paz real que eu quero conhecer Por isso brigo com o inimigo que tenho que derrotar A guerra é só uma ponte que me atravessa para mais gentilar Os soldados de elite é que são condecorados Os valentes corajosos é que são lembrados Quem não tem pegada nunca nem é citado Seu nome não fica escrito então é apagado Não tem vez pros facos, não tem vez pros facos No mundão cruel não tem vez pros facos Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão e faz ficar no chão